Onda West, dicas, entretenimento, o empoderamento feminino, entrevistas e bate-papo. Começa agora o programa Mulheres. Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia pra você ir do outro lado do rádio convencional na frequência 100,3, pra você ir do outro lado no player lá no nosso site, ondawestfm.com.br, pra você que me ouve também através do nosso aplicativo, das nossas plataformas digitais e através aí dos nossos parceiros pela TV Map, Link TV Brasil, abraço forte pra vocês, sejam bem-vindos, viu? Está no ar o programa Mulheres deste sábado, hoje 26 de novembro, agora são 8 horas 4 minutos e aqui na cidade Carinho, na nossa cidade maravilhosa, 19 graus. Uma manhã abençoada pra todos vocês aí do outro lado e muito obrigada já pela companhia e sintonia de vocês. Programa Mulheres, todas as mulheres que nos acompanham todos os sábados, né? A minha apresentação, a apresentação da minha colega de equipe Marisol Reis, sabem que a gente procura trazer convidadas que vêm pra acrescentar ainda mais, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida íntima, na nossa vida amorosa, na nossa vida sexual e também, por que não, na nossa vida profissional. E a gente tem se preocupado em trazer todas as convidadas pra que venham esclarecer as suas dúvidas. E sempre que a gente elabora aqui as perguntas pras nossas convidadas, é pensando em você, mulher, que está aí do outro lado, tá? Que busca a sua melhor versão, tá certo? Então, esse programa é pra você e desde já eu agradeço a sua audiência. Bom, e olha, no programa Mulheres, este sábado, ela já passou por aqui, ela já esteve por aqui e nós falamos rapidamente, né? Fizemos uma abordagem bem rápida e sucinta sobre saúde íntima e sexualidade do casal. E eu prometi lá atrás que traria ela novamente e, eu prometo, eu compro. Ela está aqui novamente, Kézia Faria Marques. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Simone, obrigada. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão vendo aí pela televisão e também através do player, né? No nosso site, você consegue também assistir o programa. É, na primeira vez, todo mundo percebeu que Kézia está barrigudinha, né? Está gravidíssima. E naquele, naquele programa, ela não sabia que estava esperando uma menina. Agora, ela já trouxe a novidade. Temos uma menina aqui conosco, né? Sim, graças a Deus. É, e ela vai se chamar Manuela, não é isso? Isso. Então, que Deus abençoe a Manu, que ela venha aí com uma vida cheia de graça, da graça de Deus, com muita saúde. Ainda mais com essa mamãe que é tão ligada, né? A saúde e, com certeza, vai amá-la muito e vai cuidar muito bem dessa princesinha. Amém. Parabéns para você, para o papai e para toda a família. É um momento muito especial, né? Obrigada. Gente, a nossa convidada é a Kézia de Faria Marques. Ela tem 37 anos, casada. Agora é mamãe da Manuela, né? Natural aqui da cidade de Carim. Viveu 25 anos no estado de São Paulo. Retornou para Piuí há 4 anos e está trazendo tanta saúde para nós, mulheres, que eu falei, gente, vou levar a Kézia lá no programa Mulheres, para que todas as mulheres, não só de Piuí, mas de toda a região, possam conhecer o trabalho dela. Ela é fisioterapeuta há 10 anos, especialista em traumato, ortopédica, também pilates, LPF, níveis 1, 2 e 3. Ela é especialista da saúde e bem-estar do casal. Sobre isso nós vamos falar hoje também. Especialista em pompoarismo, ou seja, ginástica íntima, saúde íntima da mulher e do homem. Mas hoje nós vamos falar para você, mulher. E ela também é especialista nas 7 linguagens do amor, especialista em orgasmo feminino. Criadora da palestra, deu um up em seu relacionamento. Ela é criadora do curso Massagem para a Saúde e Bem-Estar do Casal. Falaremos da massagem que ela executa também. E ela é escritora do livro que eu já possuo, passo a passo para ativar a libido. E vai aí o contato, né? Os contatos. No Instagram é só buscar lá por arroba doutora Kézia com Z Faria. Segue ela lá, que ela está sempre divulgando e postando bastante conteúdo para você, tá? E para você agendar o seu horário com a doutora Kézia, 37998-575701. Muito obrigada, Kézia, por ter aceitado o meu convite mais uma vez. E hoje o programa vai ser destinado realmente à saúde íntima da mulher, né? Apesar que a ginástica íntima a gente sabe que ela pode ser feita tanto por homens e mulheres, né? E tem benefícios para ambos, mas o programa é destinado para o público feminino. Então a gente vai dar, assim, uma atenção especial às meninas, não é isso? Isso mesmo. E eu, com certeza, você já ouviu falar aí sobre o pompoarismo, né? Essa técnica que consiste em contrair e relaxar os músculos da região pélvica. E a gente está num momento, né, doutora Kézia, que está todo mundo muito assim, cuidando do exterior, né? É preenchimento para lá, né? Tem um fiozinho branco que incomoda, vai lá, tinge, está tudo bem. Está todo mundo muito lindo, lindo por fora, mas está todo mundo... Será que está todo mundo lembrando que tem que se cuidar também da nossa região genital, da região pélvica, né? Até, assim, a sua preocupação em determinados momentos da nossa conversa são para as pessoas que fazem atividades físicas mais pesadas, né? Estão lá malhando braço, perna, mas será que elas lembram que tem que ter uma atenção especial com a região pélvica? Falando da saúde da região íntima, doutora Kézia, quais os cuidados que devemos ter com essa região? Devemos ter o mesmo cuidado do que com o resto do corpo, igual você falou. A gente lembra de cuidar do nosso corpo, do que está à mostra, né? E esquecemos da região íntima. Então, assim como a gente cuida do que está visível, a gente tem que cuidar também do que está escondidinho, está esquecidinho, que é a nossa musculatura íntima. Eu falo que a gente tem que lembrar de higienizar como se fosse o nosso rosto e cuidar, treinar, exercitar como se fosse o restante do corpo. Olha só, muito bem, né? A gente está aí dando atenção para todas as partes do corpo e talvez esta seja aí uma das principais, né? E eu acho que também, não sei se você vai concordar comigo, nós mulheres a gente vem aí numa série de quebra de tabus, né? Até pouco tempo atrás, para a gente consultar sobre o pompoarismo, se você ia pesquisar no seu celular, você não deixava ninguém ver e aí você ia lá e ainda pagava o histórico, né? Para que ninguém, filho, marido, ninguém soubesse que você quis saber um pouco mais sobre a técnica. Porque a gente vem de uma quebra de tabus tão grande que até o próprio cuidado com a região íntima, se não é à frente de uma doutora, a própria mulher, isso eu digo assim, né? De há décadas atrás, ela tinha dificuldade de buscar esses cuidados, né? Então, infelizmente existia e ainda existe um pouco de muitos mitos, muitos tabus, mas hoje as pessoas estão começando a entender que é saúde, não é só sexualidade, mas sim saúde. Isso mesmo. Doutora Kézia, conte para nós quais os benefícios dessa técnica, né? Que muitos conhecem como pompoarismo, né? Ou seja, a ginástica íntima, exercício para a região pélvica. Conte sobre os benefícios, o que isso pode acarretar aí, né? De positivo para a saúde da mulher. Os benefícios englobam desde a saúde em relação a escape de urina que muita mulher tem, ele serve tanto para tratamento quanto para prevenção, ameniza sintomas de córica, ameniza sintomas de TPM, ajuda para a mulher ter um parto saudável e benefícios também para a saúde sexual, que é aumento do desejo, ajuda a mulher a atingir o ápice com mais facilidade. Então, os benefícios são muitos. Maravilha. Então, pelo que você disse aí, a gente já compreendeu que a ginástica íntima pode ser feita por todas as mulheres de todas as idades, é isso? Isso. Desde adolescente até melhoridade não tem restrição. Conte-nos sobre os benefícios, então, dessa ginástica para as adolescentes, né? As meninas, adolescentes que estão aí já enfrentando seus primeiros ciclos menstruais e as temidas cólicas menstruais, já que você falou, né? Sobre os benefícios que pode amenizar aí as cólicas, as temidas cólicas. Isso. Tem muitas adolescentes que sofrem com cólicas fortíssimas, né? Então, como que essa ginástica íntima atua? A cólica é a contração do nosso útero para eliminação de coágulo. Quem pratica a ginástica íntima não vai ter a formação de coágulo. Se não tem o coágulo, não tem a cólica. Que legal. Aí é preciso que essa adolescente, acompanhada de um responsável, né? Agende um horário com a doutora Kézia e vá lá para ela incentivar e também auxiliar, ensinar o passo a passo da ginástica, não é isso? Isso mesmo. Que bacana. Bom, e agora você vai trazer para nós, doutora Kézia, quais são os benefícios dessa ginástica para a mulher que já está aí na sua fase adulta, buscando qualidade de vida, buscando aí uma saúde da região pélvica, estabelecendo esse vínculo, né? Com a nossa região íntima. Para a mulher adulta tem muitos benefícios. Para a prevenção do escape de urina, para a mulher que já tem o escape, ele vai ajudar no tratamento. Também é muito importante para a mulher gestante. Por quê? Principalmente aquela que tem o desejo de ter o parto natural. Porque você vai aprender exatamente a hora de contrair e a hora de relaxar. Então, vai ter um momento que vai ter que contrair forte para a expulsão do feto. E vai ter um momento que vai ter que relaxar. E geralmente a mulher, na hora do parto, ela ouve muita palavra, relaxa. Mas como que ela vai saber relaxar se ela não aprendeu, se ela não foi ensinada? Então, no pomparismo, ela vai aprender contrair, vai aprender também relaxar para o bebê sair, ela sofrer menos. E ainda na parte do parto, por a musculatura estar forte, então a musculatura vai se recuperar a forma que era antes, muito mais rápido, sem ter perigo de ter lacerações, né? Também vai ajudar a mulher na amamentação, porque a mulher na amamentação, ela tem ressecamento. Então, o pomparismo vai ajudar nessa parte, né? Tirando o ressecamento, melhorando a lubrificação. Também ajuda a melhorar o desejo. Na hora de namorar, né? Na hora de namorar. E a mulher que sofre também, por não conseguir chegar ao ápice, o pomparismo também vai ajudar, vai facilitar ela a conseguir chegar lá. Que legal, né? Que bacana. Uma técnica que pode aí trazer tanta saúde, né? Para as adolescentes, para a mulher adulta, mas e para você que está aí na sua melhor idade, né? Nós vamos agora destinar o próximo comentário da doutora Kézia a você, mulher, que está aí nessa fase tão gostosa da vida, na sua melhor idade, buscando qualidade de vida. E parabéns, viu? A gente encontra aí mulheres aí, acima dos seus 50, acima dos seus 60, praticando atividades físicas, indo a nutrólogos, nutricionistas, mudando radicalmente, né? A sua vida para ter mais saúde. E agora nós vamos falar que é preciso cuidar também da sua região pélvica, tá? Não descuida disso. E doutora Kézia, quais são os benefícios da técnica da ginástica íntima para essa mulher que está na melhor idade? Então, quando a mulher entra na menopausa, a maioria sofre com ressecamento. Então, o pompoarismo vai agir, melhorando, então, a lubrificação, tirando esse ressecamento. Mas também tem todos os efeitos com a queda do hormônio estrogênio, então ela sente muito desconforto. E o pompoarismo ajuda a regular esse hormônio. Então, o desconforto pela queda desse hormônio, ela não vai sofrer por conta que o pompoarismo consegue estar regulando esse hormônio. E também para a mulher que, às vezes, passa por alguma cirurgia, para retirada do útero, das trompas, também sofre com desconforto, com ressecamento. Então, o pompoarismo vai ajudar também a recuperação dessa mulher. Isso porque pompoarismo nada mais é do que uma atividade física, né? Porém, destinada à região pélvica, ou seja, à nossa região íntima, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos embora cuidar, porque eu já estou aqui aprendendo juntinho com você. Programa Mulheres, neste sábado, com essa convidada maravilhosa, com essa energia e com essa sabedoria, trazendo tanta saúde para nós, mulheres. Doutora Kézia Faria, segue ela lá no Insta e daqui a pouquinho a gente fala mais com você. Até já! Olá, bem-vinda novamente, 8 horas e 26 minutos e nós aqui do Estúdio Panorâmico, da sua rádio multiplataforma Onda Oeste FM, nesta linda manhã de sábado. Estava sol, agora está tudo nublado. Nós aqui na Cidade Carinho estamos enfrentando aí todas as estações em um dia só. É frio, calor e chuva. A gente consegue ter a maioria das estações em um mesmo dia. E nem por isso nós deixamos de ser gratos a Deus, né? Por esse dia maravilhoso, por essa vida, por essa dádiva que Ele nos concede. E me conta, como você está? Como está a sua saúde íntima? Você conversa sobre a saúde da sua região pélvica com alguém? Já procurou uma especialista, como é o caso da doutora Kézia? Por isso, o programa Mulheres traz ela novamente para fazer essa abordagem e nos auxiliar na busca de uma qualidade de vida e mais, de saúde da nossa região pélvica. Olha, ela falou agora há pouco sobre os benefícios da ginástica íntima para todas as fases da mulher. E agora eu gostaria que você nos trouxesse, doutora Kézia, quais são as principais queixas que você ouve lá no seu consultório? As principais queixas são escape de xixi, falta de desejo para namorar, falta de lubrificação, dificuldade para atingir o ápice, ressecamento. E nos conte um pouquinho o que leva a mulher a ter o escape de xixi, lembrando que não está nada relacionado à idade, nem sempre, né? Há casos de escape de xixi em mulheres bem jovens. Isso mesmo, muitas mulheres acham que está relacionada à idade, pensam, não, preciso me preocupar porque só quando eu estiver mais velha. Mas não, estudos mostram que uma a cada três mulheres acima dos 30 já sofrem com escape de xixi. Então, desde a nossa gestação já acontece muita sobrecarga no nosso assólio pélvico. Então, muitas mulheres também achavam que é só se tivesse parto normal, mas não. A gestação sobrecarrega demais o assólio pélvico. Então, isso faz com que fique fraco, fique flácido, se não cuidado. Gestação, o parto em si sobrecarrega. Mas também, o que muita gente não sabe, que as atividades físicas de alto impacto também sobrecarregam o nosso assólio pélvico. Então, crossfit, corrida, jump, alguns exercícios da musculação, até mesmo o leg press sobrecarrega o assólio pélvico. Isso quer dizer o quê? Que com o tempo, você jogando essa sobrecarga, vai acontecer flacidez, fraqueza, se não tratado. Aonde acontece o escape de xixi. Não só o escape de xixi, mas também começam a aparecer as disfunções sexuais. Por isso que é muito importante fortalecer também, lembrar de fortalecer a nossa musculatura íntima para estar prevenindo, não esperar acontecer para cuidar, mas já cuidar para estar prevenindo. E você falou algo muito interessante, que são as atividades físicas, o famoso crossfit, dentre outras. Isso quer dizer que antes de a mulher iniciar esses tipos de atividades, é necessário que ela te procure, procure uma especialista para também exercitar e fortalecer a região pélvica para não ter esse tipo de problema? Isso, é muito interessante que a mulher já faça tudo junto, né? Vamos cuidar do corpo, mas também vamos procurar um profissional para cuidar da nossa musculatura íntima. Entendi. E dor na hora de namorar? É normal? A gente pode se acostumar com ela? Quando é que essa dor na hora de namorar, ela pede uma atenção especial da mulher? A dor em nenhum momento é normal e pode ter várias causas. Então, às vezes é porque a mulher tem aquele vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura. Então, a musculatura dela vai contrair sem ela querer. Então, o que acontece? A mulher que sofre com vaginismo, ela não vai ter não só a dor para namorar, mas ela também não consegue usar um absorvente interno, ela também não consegue passar pelo ginecologista, deixar o ginecologista avaliar porque a musculatura dela contrai e ela sente muita dor. E tem outras causas também da dor, que pode ser por falta de desejo, por falta de lubrificação. A dor também pode estar relacionada às doenças ginecológicas. Então, às vezes, uma mulher que tem um mioma também pode ter dor. Então, o ideal é que ela, primeiro, se ela sente dor, não achar nenhum momento que é normal, vá ao ginecologista para descartar se há alguma doença associada. Se não há doença, então vamos procurar um especialista na área de sexologia para descobrir qual é o motivo dessa dor. Mas normal não é. É muito comum, porque acontece muito, mas não é normal. Tem tratamento. É preciso ter atenção, né? Isso. E eu acho interessante que a doutora Kessy é muito cuidadosa, né? Aquilo que não é destinado para os seus cuidados, você encaminha essa paciente, né? Para o médico ginecologista, para a médica de confiança dela. É importante isso. Isso. Aí, eu gosto já de avaliar para saber se o caso é para mim ou não. Se não for, eu vou caminhar para o ginecologista ou para o urologista, ou dependendo do problema, para um psicólogo. Temos que trabalhar em conjunto, né? Cada um na sua área para, então, estar ajudando essa paciente. Isso mesmo. Bom, e agora a gente vai falar de um assunto que tem a ver e muito com a nossa região íntima. É um assunto delicado. Às vezes a mulher, ela fica envergonhada, mas olha, tem saída. Isso significa que você vai ter mais saúde se você prestar bastante atenção nas dicas da doutora Kessy e principalmente se você também buscar o auxílio dela como profissional. Falta de lubrificação. Não é normal também, né? Mas é normal, sempre que a mulher, ela observar ali falta de lubrificação, isso na hora de namorar, é claro, né? Ela procurar adicionais, elementos que vão ali contribuir para, digamos assim, uma lubrificação artificial. Então, a falta de lubrificação também pode ter várias causas, né? Igual eu comentei aqui, amamentação causa falta de lubrificação, que aí é normal porque são nossos hormônios que estão alterados. A menopausa causa a falta de lubrificação, mas às vezes é uma falta de desejo, às vezes é falta de estímulo. Então, o adicional, o produto adicional ajuda, é importante. Tem gente que acha que é vulgar, não é vulgar, é saúde da mulher. Então, é interessante. Mas assim, quando você percebe que está sofrendo muito tempo com a falta de lubrificação ou com determinada coisa, o ideal é, antes de procurar ajuda, procurar resolver sozinho, procurar ajuda de um profissional para saber o que é mais indicado para o seu caso. Excelente. E nos conte, doutora Kézia, como fazer e quando é hora da mulher fazer um agendamento com você, doutora Kézia Faria, e de que forma ela pode estar fazendo esse agendamento? Então, no momento que ela percebeu que há algo errado, né? Ah, se tem muito, se já tem 15 dias, um mês que está sofrendo com esse encombro, seja a falta de lubrificação, seja a dor, então já é o momento de procurar ajuda. Não tenta resolver sozinha, não tenta pedir conselho para a amiga, porque o nosso corpo, cada pessoa, reage de uma forma. Então, se há algo errado, se há algo te incomodando, já procure ajuda profissional. E aí, esse agendamento pode ser feito no WhatsApp ou pelo Instagram, pelo direct no Instagram. Seu WhatsApp, que é o 37998-575701, não é isso? Isso mesmo. E quem quer buscar você também pelas redes sociais, que não é o caso de fazer uma consulta pelo direct, mas você pode perguntar onde é o consultório dela, né? E pode também ali conversar com ela sobre determinados assuntos, perguntar se ela atende, né? Sobre aquele determinado assunto, pelo arroba doutora Kézia Faria, lembrando que o Kézia é com a letra Z, Faria lá no Instagram, tá bom? Mas falando em saúde, gente, é sempre bom assim, ó, presencial, não é isso? Isso mesmo. Olha, nós vamos dar aqui um intervalinho comercial para a doutora Kézia tomar uma água e para daqui a pouquinho a gente voltar falando sobre relacionamento do casal. Como você está aí dentro do seu relacionamento íntimo? Daqui a pouquinho eu volto trazendo muitas dúvidas e esclarecimentos a respeito e, claro, trazendo melhorias aí para o seu relacionamento. Até daqui a pouquinho, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela audiência. Oi, gente! De volta aqui na Rádio Onda Oeste FM, a rádio multiplataforma e nós aqui da Onda Oeste FM estamos em festa, dia 19 de novembro. Comemoramos aí um ano da inauguração, inesquecível inauguração do nosso tão aguardado estúdio Panorâmico. E esse estúdio que tem trazido tanta informação, tanta emoção, tanta sintonia, tanta energia boa para você, né? Hoje não é diferente. O programa Mulheres deste sábado está recebendo ela que já esteve aqui conosco há alguns dias, doutora Kézia Faria, fisioterapeuta. E, além disso, ela é especialista da saúde e bem-estar do casal. Mais uma vez, seja bem-vinda, doutora Kézia. Doutora Kézia, eu gostaria que você falasse agora sobre a saúde do relacionamento do casal. Como um casal pode identificar que o relacionamento íntimo não está bom? Todas as vezes que um dos lados não estiver satisfeito. Então, às vezes, tem algo ali que está incomodando, né? Sinal que não está bom. Passou o tempo, já conversaram entre si, não conseguiram resolver. Então, tem algo incomodando, não está bom. Precisa procurar ajuda. Precisa atenção. Isso. Quais são as principais queixas que os casais que você atende relatam para você? Geralmente é falta de atenção de um dos lados, egoísmo, porque eles tentam conversar entre si para resolver e o outro parceiro não dá importância, continua com aquele mesmo problema, então acaba entrando o egoísmo, né? Não importa com o que você está achando. Eu quero continuar a vida que eu tinha quando era solteiro. Falta de comunicação, porque às vezes também um dos parceiros não está satisfeito, tenta conversar e a outra parte não quer ouvir, quer jogar o problema lá para debaixo do tapete, achando que vai resolver sozinho. E problemas no casamento não se resolve sozinho, né? Não é como o vinho que melhora com o tempo, então tem que ser resolvido. E problemas na parte íntima, que é uma das partes, às vezes, está com falta de desejo. A frequência também, às vezes, um quer namorar em uma determinada frequência, por exemplo, duas vezes por semana e a outra parte quer de 15 em 15 dias. Um quer todo dia e a outra parte quer uma vez por mês. Então, assim, não é que exista a regra de um determinado tempo é certo ou não. Mas a partir do momento que um está satisfeito e o outro não está satisfeito, então precisa ser ajustado. É o chamado dos acordos, né? Eu acho que em tudo nessa vida tem que haver acordo. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? E por que não na nossa vida íntima, né? Tem que haver conversa, tem que haver uma relação, assim, de sinceridade, né? E de demonstração ali. Olha, eu não gosto disso, né? Eu espero isso. E ver o que pode ser alinhado para que os dois saiam satisfeitos ali da famosa hora de namorar. Não é isso? Isso mesmo. Como que o casal pode identificar de maneira precoce que existe um problema íntimo ali? E de repente, como você disse, está ali jogando para debaixo do tapete. Porque tem sempre alguém que percebe antes do outro, né? Isso. Assim que um percebeu que tem algo que está incomodando, deve sentar para conversar, né? Não deve fazer vista grossa, como dizem. Então, desde o comecinho, tem alguma coisa errada, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver. Não conseguiu resolver? É hora de procurar um profissional, que igual eu falei, não é para pedir conselho para a amiga, não é para pedir conselho para o Google, porque não tem como, né? Para buscar a ajuda de um especialista, né? Isso, porque cada um tem a sua particularidade. Então, o ideal é resolver com o especialista, porque aí eu vou ajudar a identificar exatamente onde está o problema, onde está a raiz do problema, para então estar ajudando o casal. Muito bom. Doutora Kézia, quais os principais trabalhos que você realiza para auxiliar e minimizar os problemas desses casais? Então, após ouvi-los, né, avaliar, vou identificar se é falta de comunicação, eu vou estar realizando dinâmicas, jogos, para estar ajudando eles a melhorar essa comunicação, tanto no consultório, quanto vou dar exercícios para eles estarem fazendo em casa. Dependendo do problema, vou ensinar exercícios também para estar realizando, não só dinâmicas, mas exercícios íntimos para estar realizando. Dependendo, eu indico ajuda de suplementos, vitaminas, peço exame, se for preciso indicar para outro profissional, eu também faço essa indicação, para poder ajudá-los já resolver o mais rápido possível. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Kézia, que eu sei que tem muitas mulheres aí, talvez, se perguntando, né, mentalmente. Na primeira avaliação com você, o casal deve, tem que ir junto? Ou pode ir a mulher, relatar alguma coisa e depois tentar levar o marido, o companheiro, o namorado? Não precisa ir junto, porque às vezes, um lado quer procurar ajuda e o outro lado acha que está tudo bem. Sempre tem isso, né? Então, o primeiro que identifica o problema pode me procurar, eu vou ouvi-lo. E após ouvir, vou tentar conversar com um outro parceiro. Se a pessoa estiver firme em não querer a ajuda, então eu vou estar auxiliando essa pessoa que me procurou, vou ensinar uma maneira dela estar jogando as informações devagarzinho no parceiro para estar ajudando. Claro que quando os dois quer ajuda, é muito mais rápido para resolver. Se é um só, é um pouquinho mais demorado, mas é possível sim. Que bacana. E após o tratamento e acompanhamento feito por você, como que é feita essa alta? Como que você considera que o casal está de alta? Que está tudo bem? Então, geralmente, em três consultas, a maioria dos casos, a não sei que é uma coisa muito grave, mas em três consultas já conseguimos resolver. Então, cada retorno que a pessoa vai, eu vou ouvir e eliminar o que precisa melhorar. Então, o primeiro dia, precisa melhorar relacionamento, parte sexual, a gente vai melhorando. E no retorno, eu vou listando o que já está melhor e o que falta melhorar. E aí, quando o vírus que eu ver que está tudo bem, aí é a hora de dar alta. Que bacana. Maravilha, né, gente? É tudo o que a gente quer. Ficar bem com a gente, ficar bem com o outro, né? E se ambos estiverem bem, então, pronto. Aí a felicidade é certa. Ótimo dia para você aqui conosco, a fisioterapeuta, a doutora Kézia Faria. E eu gostaria que você nos trouxesse mais uma vez como é feito esse agendamento. Como que o casal identificou, olha, amor, nós estamos aqui enfrentando um problema similar ao que está sendo comentado lá no programa Mulheres. Como que ele faz aí o agendamento com você? Da mesma forma, né, pelo WhatsApp e pode ir presencialmente lá no seu consultório? Isso, pelo WhatsApp. Ou pode passar na rua Jaquim Beijo, número 508, agenda presencial. Ou pelo direct no Instagram. É isso aí. Lembrando que o WhatsApp da doutora Kézia é o 37998-575701. Agora eu falei lá no início do programa a respeito do seu livro, né? Que você escreveu. Quanto tempo você levou para escrever o livro? Eu não lembro exatamente. Eu escrevi ele no meio do ano, mas eu acho que foi uns 20, 30 dias que eu demorei para escrever. Muito tempo aí de dedicação, né? É, que eu estava fazendo o curso para... fiz um curso para ajudar, né? Para aprender, na verdade, porque eu não tinha ideia como escrever o livro. Aí eu fiz um curso de marketing para estar ajudando aí. E esse foi o meu primeiro livro. Passo a passo para ativar a libido. Doutora Kézia Faria, escritora aí desse livro maravilhoso, Passo a passo para ativar a libido. Eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre esse livro e como as mulheres podem comprá-lo. Então, ele foi dedicado para a mulher que já conseguiu identificar que o problema que ela está enfrentando é a falta de desejo. E no livro eu explico quais as causas, todas as causas da falta de desejo. Explico como a falta de desejo afeta o relacionamento e dou uma solução para cada causa. E no final eu termino ajudando a mulher com o passo a passo para ativar esse desejo usando os cinco sentidos. Aquele que a gente aprende na escola, audição, visão, paladar, tato. Então, eu ajudo ela com esses cinco sentidos, ela está ativando o desejo. E serve não só para a mulher, mas também para o homem. Com certeza. E como que ela pode comprar esse livro? Como que ela adquire esse livro? Ela pode entrar em contato pelo WhatsApp, que o livro é digital. Então, eu vou estar enviando esse livro para ela por e-mail e ela consegue estar abrindo do celular, notebook, computador, do conforto da casa dela. Olha, que maravilha, né? E vem o segundo livro por aí? Essa semana eu consegui finalizar o segundo livro, que é sobre o pompoarismo. Então, explicando o poder da ginástica íntima no corpo da mulher. As diferenças que isso pode trazer para nós, né? Isso. Como é benéfico, como melhora, como ajuda a vida da mulher que pratica a ginástica íntima. Que bacana. E a doutora Kézia, além de fisioterapeuta, escritora desse livro digital, né? Que ela já contou um pouquinho mais sobre isso para nós, né? Ela também, ela oferece curso de massagem. E eu gostaria que você falasse para nós sobre o seu curso de massagem, já no finalzinho do nosso programa, para que as pessoas também possam conhecer melhor sobre esse trabalho que você realiza. Então, eu já dava o curso de massagem profissionalizante e a ideia veio porque muitas mulheres comentavam comigo que gostaria de aprender a massagem para fazer no esposo, gostaria de estar aprendendo algo para tirar o relacionamento da rotina. Muitas mulheres, às vezes, já tem anos no relacionamento, mas são tímidas. Então, eu resolvi lançar esse curso de massagem relaxante, que é um curso mais curtinho, né? Porque não é nada profissional, com a mesma qualidade do profissional, porém um curso mais rápido e ensinando como estar realizando massagem em casa, sem uso de maca, na cama. E primeiro eu lancei esse, e aí eu empolguei, como se diz, e fiz um curso também de massagem com toques sensuais. Então, além desse curso só de massagem relaxante, eu tenho a segunda opção, que é a massagem relaxante, mas a massagem com toques sensuais e a massagem com toque de pérolas. Maravilha! Doutora Kézia, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu gostaria muito, em nome da direção de toda a produção da Onda Oeste FM, agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza e a sua doação de estar aqui contribuindo para a saúde de tantas mulheres que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Muito obrigada! Lembrando que você pode seguir a doutora Kézia lá no Instagram, doutora Kézia com Z Faria, tá? E o contato dela é o 37998-575701. Hoje nós falamos sobre a saúde da nossa região pélvica, falamos, trazemos esse assunto tão rico e acho que tão cheio de dúvidas até então, né? Pumpoarismo. Se ficou alguma dúvida, se você conseguiu aí, não conseguiu captar alguma coisa, mas o conteúdo desse programa será liberado aí ao longo da semana para você assistir no conforto do seu lar aí, aonde você quiser e também compartilhar com as suas amigas.